Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje é sábado e esse vídeo aqui é para responder as perguntas que eu pedi para o pessoal me enviar na quarta-feira. Todo sábado eu tenho o Falco Responde, onde eu respondo dúvidas do pessoal da nossa comunidade que eles me enviam na quarta-feira, seja pelos stories do Instagram, que é o Terapia Cognitiva Online, ou seja, pelo YouTube, onde eu faço uma postagem também na quarta-feira, uma postagem escrita, onde eles me enviam pelos comentários e aí depois eu posso ter mais tempo, digamos assim, para estudar as perguntas e responder elas por mais tempo. Porque eu faço também perguntas e respostas na segunda-feira, lá pelo Instagram, só que eu respondo rapidamente ali no tempo do stories mesmo. Então, esse quadro é uma oportunidade de eu responder perguntas mais longas, digamos assim, dar respostas mais longas, respostas mais completas. Então, se você tiver a sua dúvida, que você gostaria que eu respondesse de uma maneira mais longa, você pode enviar na quarta-feira no nosso stories no Instagram, que eu mando lá perguntas e respostas, ou no YouTube, através dos comentários, numa postagem escrita que eu coloco lá na quarta-feira. Ou se você quiser uma dúvida mais tranquila, na segunda-feira também eu faço perguntas e respostas lá no nosso Instagram. Então, primeira pergunta, né? Alguma dica para quem está no primeiro período de psicologia? Bom, a dica que eu daria seria explore bem. Apesar de, muitas vezes na faculdade a gente quer ficar curtindo bastante, festando, coisas nesse sentido, uma dica que eu diria é abrace bem as matérias para você tentar já começar a tentar descobrir o que você mais gosta, que área você mais gosta, se você já tem, por exemplo, matérias de desenvolvimento, se você gosta dessa parte mais infantil, se você tem matéria na parte mais social, se é isso que você gosta, matérias relacionadas à clínica, matérias de psicanálise, aí você já vai explorando isso. Então, a dica que eu daria é, tipo, estude mesmo, né? Faça o que os professores falarem para você fazer. Estude a mais também, busque mais conteúdo. Porque hoje em dia, isso independente seja de psicologia ou seja de outro curso, a faculdade não é mais uma garantia de sucesso profissional, não é uma garantia que você vai ser bem sucedido, não é uma garantia que você vai ser um bom profissional, não é uma garantia de nada. Então, a única diferença é você. Então, tente fugir um pouquinho dos outros, do que os outros fazem, né? Lógico, curta também, né? Saia, feste, né? De vez em quando conheça as pessoas. Sim, ou tenha um contato social, né? Ou fazer um... conhecer pessoas e tal, também isso é muito válido. Mas é muito importante que você tente... Não se destacar necessariamente na faculdade, mas você aprender a pensar por você mesmo. Porque a faculdade, independente de qualquer coisa, serve pra isso. Pra você aprender a pensar. Pra você aprender a raciocinar de um jeito diferente. Você conseguir pegar outras ideias e passar por aquilo sem julgar tantas ideias assim como uma coisa muito ruim, né? Então, ter a sua própria ideia, a sua própria visão de como funcionam as coisas. E sempre, claro, dentro da ética e tal. Então, essa é a minha dica, né? Vá a fundo nas matérias da faculdade. Já tente observar aí o que você mais gosta. E busque coisas além, né? Leia textos além. Leia coisas mais avançadas. Tipo assim, se o professor falou pra você ler o capítulo 1, já leia o 2 também, sabe? Coisas nesse sentido. Pra você ir um pouco além. Claro que coisas mais complexas, né? Às vezes, psicanálise, lacança. As coisas... Vá com mais calma, né? Porque às vezes você vai ficar com muita coisa. Mas coisas mais simples, tipo organizacional, a psicologia do desenvolvimento, né? O P.A.G., coisas nesse sentido. Pode ser interessante você explorar um pouquinho mais. Vai te dar uma boa ideia. Filosofia também pode ser muito bacana. Então, essa é a minha dica. Estude, mas vá um pouco além. E fuja do mais do mesmo, tá? Não seja igual todo mundo. Fazer o que todo mundo faz. Tente se diferenciar e tente ver aí o que você tem de diferente. Das outras pessoas. Tem mesmo linha de pensamento e coisas nesse sentido. Ok? Não sei se você ajuda, mas essa é a minha dica pra você. Quais são as técnicas mais utilizadas? As técnicas mais utilizadas na terapia cognitivo-comportamental, que eu imagino que é isso que você esteja perguntando, é o questionamento socrático. Que até mesmo algumas pessoas se questionam se... Se questionam, né? Se... Se é considerado uma técnica, né? Porque o questionamento socrático, ele é usado basicamente toda hora na terapia cognitivo-comportamental. Independente de outra técnica que você esteja usando, você está usando normalmente questionamentos socráticos pra colocar, pra implementar essa outra técnica. Então, algumas pessoas até questionam se é considerado uma técnica ou simplesmente faz totalmente parte, sim. Mas muitos falam que é uma técnica, sim. Então, eu diria que é. É uma das técnicas mais utilizadas, porque você usa toda hora o questionamento socrático, que é não falar pro cliente o que ele está sentindo, o que ele está pensando e tal. É tentar aí direcionar ele pra aquele pensamento, pra aquele raciocínio, pra resposta, digamos assim. E ao mesmo tempo que outra técnica mais utilizada seriam os experimentos comportamentais ou as exposições, que é o que a gente vê que causa a real melhora a longo prazo dos pacientes, dos clientes. Que sejam as exposições pra lidar com a ansiedade, as exposições pra lidar com a depressão, as exposições mesmo, as coisas que eles têm medo, o que eles acham que vai acontecer nessas situações, é o que vai ajudar mais ao longo prazo. Então, as técnicas mais utilizadas são isso. Questionamento socrático, experimentos comportamentais e as exposições. Ok? Próxima pergunta. Como trabalhar o luto através da abordagem da TCC? Bom, o luto, independente seja o luto, independente de qualquer coisa que seja, na TCC o que a gente trabalha é em cima dos pensamentos. Então, como a gente vai trabalhar o luto? A gente vai ver com a pessoa o que ela está pensando sobre aquele acontecido, sobre aquela morte. Então, se ela pensa que ela é responsável por aquilo, se ela pensa que ela está com muita raiva da pessoa que morreu, o que ela está pensando sobre aquela morte, sobre aquele acontecido. E aí, a gente vai questionar isso, trabalhar em cima desses pensamentos, ver a validade desses pensamentos. Porque é muito comum, por exemplo, como eu disse, o sentimento de culpa, sentir culpado, achando que eu poderia ter feito coisas diferentes. Ah, se eu tivesse feito isso diferente, isso não teria acontecido. Coisas nesse sentido. Então, uma coisa que a gente pode fazer, que normalmente a gente faz, é justamente questionar esses pensamentos, trazer mais para a realidade, mostrar que muitas vezes são coisas que fogem do nosso controle, coisas nesse sentido. Então, por um lado, é isso, é trabalhar em cima dos pensamentos que a pessoa está tendo sobre a morte. Depois, a gente vai trabalhar com a parte comportamental, mexer no ambiente, da rotina da pessoa. Porque muitas vezes, a pessoa, um, ela quer parar de ter uma rotina, então ela se isola, fica mais assim, entra numa parte mais depressiva, né? Então, se isola, não quer fazer mais nada, isso é terrível, ela precisa voltar com a rotina, ela precisa ter a rotina e ir devagarzinho. Ao mesmo tempo, que às vezes a gente tem que tentar desviar um pouquinho, pelo menos por um tempo, de coisas que lembram a pessoa que morreu, né? O falecido, né? Coisas nesse sentido. Por exemplo, as roupas no armário, né? Daí tem gente que fica lá, olhando a roupa da pessoa que morreu, né? Coisas nesse sentido. Então, às vezes é tentar trabalhar, talvez possa demorar um pouco mais para fazer isso, mas tentar trabalhar para tirar as coisas da rotina que sempre envolviam a pessoa, né? Então, fazer diferente. Por exemplo, uma mulher que sempre cozinhava para o marido, e o marido faleceu. Aí, toda vez que ela vai cozinhar, ela lembra, então, que ela cozinhava para o marido, e coisas nesse sentido. Uma coisa que ela pode fazer é mudar isso, talvez começar a não cozinhar mais, né? Pedir comida, ou ir comer na casa dos filhos, sei lá. Fazer uma mudança nesse sentido pode ajudar também. Isso vai para cada caso, tá? Não é uma regra. Então, isso são coisas que a gente pode fazer para trabalhar com o luto. Próxima pergunta. A abordagem TCC é eficaz na psicologia hospitalar? Com certeza, né? Porque a TCC, querendo ou não, ela... Bom... Próxima pergunta. A abordagem TCC é eficaz na psicologia hospitalar? Bom, com certeza, né? A TCC é eficaz em qualquer uma da área, das áreas, digamos assim, né? Da psicologia. Então, ela pode ajudar muito se a gente trabalha na área hospitalar. Às vezes, seja hospitalar psiquiátrico, né? Hospitalar psiquiátrico vai trabalhar por conta do envolvimento que a gente tem com o DSM, né? Então, a gente vai trabalhar muitas técnicas, muitas coisas com os transtornos. Seja hospitalar, né? Hospital normal, digamos assim. Também ela vai ser muito útil, porque a gente vai trabalhar, às vezes, com o luto de parentes, né? Da pessoa que está internada, com os pensamentos que ela tem sobre aquilo e tal. E também com a pessoa que está, às vezes, internada, com as coisas da aceitação, né? Da sua doença, da sua condição. Dela entender que ela consegue, né? Superar, dela desenvolver ali, dela não desistir das coisas e ver a importância da rotina. Ver os pensamentos que ela tem mesmo, os pensamentos e funcionais que ela tem sobre a sua doença, sobre a sua condição, sobre o seu prognóstico, né? Se é positivo, se é negativo. Então, ela pode ser muito útil, porque ela não vai ficar... Porque como ela é mais no aqui e agora, então ela vai conseguir ajudar a pessoa a aliviar um pouco, né? Os seus sintomas, as suas dores, né? Mas no momento. Não vai ficar tanto, assim, focando no passado, que, às vezes, vai demorar um pouco mais para trazer algum alívio. Então, ela é muito eficaz em qualquer área e na hospitalar isso não seria diferente. Próxima pergunta. Quais as bases de tratamento para a ansiedade com a TCC? Bom, para tratar a ansiedade com a terapia cognitivo-comportamental, como sempre, como eu já estou falando, é, primeiro de tudo, trabalhar com os pensamentos e os funcionais. O que a pessoa pensa? Então, um, o que a pessoa pensa sobre as situações que ela teme, digamos assim, né? Que causa ansiedade nela. E o que a pessoa pensa sobre a ansiedade e os sintomas da ansiedade. Porque, independente do transtorno da ansiedade, o maior problema, por exemplo, transtorno de pânico, é o que ela pensa sobre os sintomas que ela sente da ansiedade. Então, o coração começa a bater mais forte, o que ela pensa sobre isso faz aquela ansiedade aumentar, onde ela pode acabar tendo um ataque de pânico. Então, os pensamentos da pessoa, seja sobre a situação que causa ansiedade, por exemplo, é uma apresentação na faculdade. Ai, meu Deus, eu vou travar, eu não vou conseguir fazer e tal. Então, os pensamentos dela sobre a situação. Os pensamentos dela sobre a ansiedade, por exemplo, a ansiedade terrível, eu nunca vou conseguir superar a ansiedade, a ansiedade nunca vai sair de mim, né? Coisas nesse sentido. Ou, eu preciso superar, eu sou fraco por não conseguir superar. Então, os pensamentos dela sobre a ansiedade. E os pensamentos sobre as sensações físicas também. Estou tendo um ataque cardíaco, quando o coração começa a bater mais forte. Ai, meu Deus, estou perdendo o controle de mim e tal. Então, a base do tratamento para a ansiedade e a terapia cognitivo-comportamental é isso, em cima dos pensamentos que ela tem sobre essas três partes. E depois, junto com isso, para tentar trabalhar com esses pensamentos, a gente usa muito experimentos comportamentais e exposições. Seja exposição à situação, então, expor a pessoa, a situação dela, falar com outras pessoas, fazer apresentações, coisas nesse sentido, expor a pessoa à ansiedade, também, para ela ver que a ansiedade não é tão horrível como ela imagina. E expor a pessoa às sensações físicas também. Porque ela precisa ver que ela vai lá ter o ataque cardíaco e tal, mas ela não vai morrer por conta disso. Ela não tiver nenhum problema no coração, né? Então, ela não vai morrer por conta disso. Então, isso é muito importante. Basicamente, é como a gente trabalha com a ansiedade, na terapia cognitivo-comportamental. Próxima pergunta. É melhor tratar da ansiedade grave com o psicólogo, sem ajuda de fármaco, ou com o psiquiatra? Bom, para você tratar a ansiedade, o ideal é que você use os dois. Depende do caso, né? Se for uma ansiedade leve, só a terapia cognitivo-comportamental mesmo pode ajudar, tá? Só o terapeuta, porque ele vai entender lá os pensamentos que causam a ansiedade, vai fazer as exposições, experimentos comportamentais, para a pessoa ver que a situação é muito menor do que ela imagina e tal. Ela vai aprender essas habilidades, e aí ela vai conseguir lidar com isso dali para frente. Agora, se é uma ansiedade muito grave, muito forte, um transtorno de pânico, causa muito desespero, faz a pessoa, às vezes, evitar trabalhar, faz ela se afastar do trabalho, coisas nesse sentido, é uma coisa que precisa também, né? Também do acompanhamento psiquiátrico. Por quê? Porque o acompanhamento psiquiátrico vai fazer a pessoa ter ali algumas medicações, onde ela, num momento ali muito grande, pelo menos inicialmente, ela poder usar a medicação para ela poder se acalmar, né? E depois ela poder entrar com os questionamentos e com os experimentos inicialmente. Depois, a ideia é que ela não use essas medicações para lidar com as situações. Ao mesmo tempo, que ele vai fazer um tratamento também, seja com antidepressivo ou outros medicamentos, onde ele vai ajudar no dia a dia a pessoa estar um pouco mais controlada, também nas emoções, de não ficar tão forte as emoções dela, para ela também, novamente, poder usar os questionamentos, os experimentos, estar mais, digamos, confiante, mais apta para trabalhar com o seu problema. Então, se for muito grave, é importante que sejam os dois. Agora, só com a coisa do psiquiatra, é uma coisa que depende muito, né? Se for uma coisa bem leve, bem leve, talvez ela tomando uma medicaçãozinha ali e tal, ela melhore e segue em frente com a vida dela, não vai necessariamente precisar da terapia. só que o problema disso é o quê? Que a pessoa vai ficar meio que dependente, pode ficar, né? Dependente da medicação. Não dependente fisicamente e tal, só dependente psicologicamente mesmo. Onde ela entende que ela não melhorou porque ela aprendeu a lidar com aquela situação. Ela não melhorou porque ela viu que a situação, o pensamento dela é exagerado e coisas nesse sentido. Não, ela melhorou porque ela usou a medicação. E aí, se em algum momento e tal, essa medicação é retirada dela ou, sei lá, acontece falta da medicação dela, aí ela pode voltar a ter todos os sintomas de novo, sofrer de novo com isso porque ela não entendeu que ela foi capaz de superar. Ela superou isso. Então, o ideal seria o acompanhamento psicológico, né? Terapêutico. E ser necessário o psiquiatra. Só o psiquiatra também pode ser, mas pode causar essa dependência, como eu disse, dependência aí psicológica que pode, no fim das contas, não ajudar, não necessariamente. Ajuda, mas você está fazendo mais uma... tampando o sol com a peneira, né? Tipo, não está sendo uma coisa mais paliativa que não necessariamente vai ajudar no longo prazo. Próxima pergunta. Existe alguma ferramenta prática para trabalhar o TDAH? Algum questionamento, exercício? Olha, não que eu saiba, tá? Porque, independente se for TDAH, se for qualquer outra coisa, o que a gente vai usar é o questionamento socrático de uma maneira geral, porque cada caso é um caso. Então, vai depender do como a pessoa, por exemplo, primeiro, o que a pessoa quer fazer, né? Se a pessoa quer estudar, ou se ela está tendo dificuldade de estudar, se ela está na escola, se ela está na faculdade, se ela está trabalhando, se o problema dela é no trabalho, se ela está no cursinho, sei lá. Independente... Primeiro, a gente precisa ver isso, precisa ver o que a pessoa pensa, quais são as metas dela, que às vezes a pessoa... Porque assim, uma pessoa normal, digamos assim, sem o TDAH, ela pode ter já metas irrealistas, né? De funcionais, por exemplo, ah, eu não quero estudar quatro horas por dia, sendo que ela nunca estudou na vida. Isso vai ser ou não vai ser possível, entendeu? Isso é muito difícil, é irrealista isso. Algumas pessoas podem convencer, mas é irrealista para a maioria das pessoas. Então, a gente precisa trabalhar em cima disso, desses pensamentos, fazendo um questionamento socrático e tal, e trabalhando coisas, vendo uma coisa mais realista, para estudar talvez uma hora por dia. Uma pessoa com TDAH, ela também pode ter essas mesmas metas irrealistas. Ela já tem a dificuldade do TDAH, e mesmo assim, ela fala, não, eu tenho que estudar quatro horas por dia direto, não posso parar e tal. E você vai ter que trabalhar em cima disso. Então, tudo vai depender dos pensamentos que a pessoa tem sobre o seu problema, tá? Às vezes ela também fica se sentindo mal, ah, porque eu sou assim, eu sou inferior às outras pessoas, ou às vezes ela é resistente ao uso da medicação também. Então, os pensamentos que ela tem sobre o uso da medicação. Então, no TDAH é isso que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar o que a pessoa pensa sobre o problema dela, o que ela pensa sobre a medicação, as metas que ela coloca para ela mesma. Ela precisa entender que ela tem uma dificuldade, que ela tem um problema, que ela precisa, digamos, não é ser café com leite, mas ela precisa modelar um pouquinho e ser mais justa com ela mesma, basicamente. Mas os questionamentos, o jeito de fazer isso é o básico, é o questionamento socrático básico, que a gente faz. E os experimentos comportamentais também é testar, vamos supor, se ela não está conseguindo estudar uma hora por dia direto, e ela fica sofrendo por conta disso, a gente pode usar os experimentos comportamentais, fazer assim, que tal essa semana você estudar menos, estudar 40 minutos, estudar meia hora, dar um intervalo aí de uns 15 minutos, entre estudo, sei lá, vamos testar isso. Usar os experimentos comportamentais para ver aí qual comportamento seria melhor para ela, se funciona, se não funciona, se ajuda nos pensamentos dela e coisas nesse sentido. Então, é difícil falar assim se existe alguma ferramenta, alguma coisa meio geral, né, de questionamento ou exercício específico. A coisa é ser cada caso um caso. Então, você precisa fazer uma boa conceituação de caso do seu cliente, do seu paciente, fazer lá os questionamentos, ou responder, pegar o registro de pensamentos disfuncionais, montar uma conceituação cognitiva, ver as crenças, os comportamentos disfuncionais, e montar o trabalho em cima disso. Não tem nada específico para TDAH, pelo menos, não que eu saiba, ok? Próxima pergunta, como a TCC trabalha o sujeito que é desanimado, preguiçoso, muito fleumático? Bom, essa coisa da pessoa ser mais desanimada, preguiçosa e tal, ela vai trabalhar primeiro. A gente precisa saber se a pessoa, apesar dela estar desanimada, preguiçosa, se ela está motivada na terapia, porque se ela não está nem motivada para a terapia, vai ser muito difícil a gente trabalhar com isso, fazer ela se sentir mais motivada, fazer ela lidar com isso, superar isso. Ela estando motivada, o que a gente precisa fazer como a gente faz sempre? Trazer mais motivação para essa mudança. Então, ver o que ela perde sendo desse jeito, o que ela ganha sendo desse jeito, porque é por isso que ela mantém esse comportamento. o que ela ganha mudando de comportamento, sendo mais ativa e tal, e o que ela perde sendo mais ativa também. A gente trabalha em cima disso, dessas respostas, para ver se são coisas exageradas, por exemplo, o que ela perde sendo mais ativa. Ela perde que as outras pessoas vão deixar de fazer as coisas para ela, sei lá, mãe, coisas nesse sentido. Bom, mas por que é importante às vezes perder isso? Ah, independência, crescimento pessoal, e tal. Então, a gente precisa trabalhar nessas questões para entender por que o sujeito primeiramente funciona dessa maneira, quais os pensamentos que ele tem que mantém ele dentro disso. Aí a gente trabalha isso. E depois, a gente faz uma mudança na rotina dele, vê como é a rotina dele e tenta otimizar um pouco mais essa rotina, deixar colocar as coisas de uma maneira mais prática, que se facilite as coisas para ele, que não seja uma coisa que às vezes ele fique um longo tempo sem fazer muita coisa, fica muito tempo parado, isso que ele não estimula, traz mais preguiça para ele. Ou às vezes ele vai supor, ah, ele está com dificuldade de ir para a academia. Ele vai sair do trabalho, vai para casa para se arrumar para a academia e aí depois, ah, e aí desanime e tal. Aí é muito difícil mesmo. Então, é mudar as coisas, por exemplo, levar a roupa da academia para o trabalho. Aí ele pode sair do trabalho já com roupa de academia e ir direto para a academia ou ir para a academia, se trocar na academia e fazer. Então, essas coisas que a gente precisa fazer para tentar estimular aí a pessoa. Primeiro, entender o porquê que ele faz isso, porquê que seria interessante ele mudar para tentar motivar ele a ser diferente. E depois, trabalhar numa parte mais comportamental mesmo de mudar a sua rotina, deixar a sua rotina um pouco mais ativa com mais coisas. E conforme ele vai tendo resultados positivos disso, é ir reforçando esses resultados positivos, falando, olha, está vendo, foi porque você fez dessa maneira e tal, que bacana, que você acha de continuar fazendo dessa maneira, qual a sua conclusão disso. Então, isso que pode ajudar. E a última pergunta é o que é terapia cognitiva? Bom, a terapia cognitiva ou a terapia cognitiva comportamental é a terapia que é baseada no modelo cognitivo. O que é o modelo cognitivo? O modelo cognitivo ele nada mais é que a situação que gera pensamentos automáticos que geram então reações. Essas reações são uma emoção, um comportamento e uma resposta fisiológica. A gente pega, a gente observando esse modelo cognitivo, a gente enxerga que todo mundo funciona dentro disso, em todas as situações da nossa vida a gente funciona dentro disso, nós funcionamos assim. E aí, o que a gente, e a gente trabalha em cima disso. Então, a gente vai trabalhar em cima desses pensamentos automáticos que surgem simplesmente quando a gente está numa situação. e a gente vai trabalhar em cima disso que normalmente muitas vezes são pensamentos às vezes disfuncionais que causam reações disfuncionais. Então, a gente exagera uma coisa, a gente fala eu não vou aguentar isso e isso causa muito sofrimento, a gente fica muito ansioso por conta disso ou fica muito triste, tem um comportamento de esquiva de evitar situações e tal. Então, a gente vai enxergar, pegar esses pensamentos disfuncionais e trabalhar em cima deles através de questionamentos, que a gente chama de questionamento socrático é fazer questionamentos para ver que a pessoa para ver, para a pessoa perceber que aqueles pensamentos muitas vezes são exagerados e que não, digamos, não ajudam em nada, não servem para nada. Então, ali só para atrapalhar, para deixá-la mal e coisas nesse sentido. E aí a gente focar em pensamentos mais funcionais. É basicamente isso que é a terapia cognitivo-comportamental. É uma terapia que trabalha, que foca em cima do modelo cognitivo e enxerga o sujeito dentro do modelo cognitivo e trabalha também durante as sessões dentro do modelo cognitivo. Por conta disso, ela é mais focada no presente. Então, a gente trabalha mais no aqui e agora em vez de focar tanto no passado, entender o que aconteceu lá no passado e tal. A gente fala, às vezes, das coisas do passado porque tem o desenvolvimento das crenças e tal que geram os pensamentos automáticos, mas não é o nosso foco principal de trabalho. Ok? Bom, pessoal, era isso. Essas são as perguntas dessa semana. A gente só teve perguntas do Instagram dessa vez. Então, lembrando novamente, se você tiver sua dúvida que você gostaria de se responder de uma maneira mais prolongada, mais longa a resposta, você pode enviar lá no nosso Instagram na quarta-feira. Eu mando lá no Stories perguntas e respostas para vocês me enviarem. Ou também no YouTube eu faço uma postagem escrita onde o pessoal me envia ali nos comentários a sua pergunta. Aí eu respondo. Se você gostou desse vídeo, dê um gostei. Se você não gostou desse vídeo, dê um não gostei. E se você não for inscrito no canal, se inscreva para poder ajudar a gente a manter isso e estar passando mais informações para mais pessoas. Qualquer coisa, você pode mandar nos comentários. E até a próxima semana. Até mais.